Música Amigos de Marabá e toda a grande região, a partir de agora a gente começa o programa Personalidades aqui na sua TV Cairose, canal 7.1, imagem HD digital. Para mim é um prazer enorme estar com você e recebendo, claro, sempre uma grande personalidade, alguém que contribui com o desenvolvimento da sociedade de Marabá, da região do Carajás como um todo. Essa é a sua TV Cairose e esse é o seu programa de todos os sábados. Obrigado você que está com a gente em qualquer ponto de Marabá, da região, assistindo aí, acompanhando a programação da sua TV Cairose, canal 7.1. Hoje eu tenho a honra de receber alguém muito especial aqui comigo. Ele que já foi prefeito de Coronópolis, já foi vereador em Marabá e também já foi deputado estadual. Eu nem quero aqui falar muito sobre a história, a trajetória do João, eu quero que ele mesmo conte para nós aqui nesse programa de hoje. Eu recebo João Chamoneto por um bate-papo especial nesse programa de hoje. João, obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, tudo bem? Prazer meu, satisfação estar aqui contigo, Fabiano. Dizer da minha alegria de te rever. Nós que tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos em rádio, televisão, e estar aqui contigo neste programa de grande audiência. Eu não poderia deixar de cumprimentar inicialmente o meu querido amigo de longas datas, pessoa que eu admiro muito, que é o meu querido Pastor Salles, o presidente desta emissora e grande pastor da nossa Assembleia de Deus Missão. Alegria de estar aqui para falar como você mesmo me fez a prévia, falar da minha vida, falar um pouco da trajetória política e das minhas atividades ao longo desses meus 68 anos de idade. Para mim, é motivo de muita alegria. Estou às suas ordens para que nós possamos responder às suas perguntas. Prazer é todo nosso, é uma alegria falar com você. É claro que nessa área da comunicação, você também é um militante dessa área já há um tempo, fez história também nesse meio. Para mim, é um honro receber aqui um companheiro, um companheiro que é realmente alguém que brilha na vida pública, mas também tem uma trajetória incrível na área da comunicação. Bom, João, você nasceu em Marabá. Eu sempre pergunto, você nasceu em São Paulo, foi no Maranhão, Belém, mas eu até me surpreendi já com o texto que o Jaqueline me enviou aqui, com as informações, que você nasceu em Marabá. Marabá é uma terra de grande miscigenação, mas a gente tem aí grandes marabaenses e muita gente conhecida que a gente, às vezes, nem sabe que nasceu aqui. É verdade. Eu tenho orgulho, muita honra, muito orgulho de fazer parte da história desta cidade. Eu nasci aqui em Marabá, nasci ali às proximidades do Estádio Zinho Oliveira, limitando o cabelo seco com o centro da cidade pioneira. E a gente faz, a minha família, a família Chamon, faz história, desde o nascedor de Marabá. Na ata de fundação do município de Marabá, em 1913, lá está assinando, subscrevendo a fundação do município de Marabá, o meu avô, João Chamon. Isso é motivo de orgulho. Depois, todos nós, que somos descendentes da colônia árabe, e a colônia árabe, libanesa, é muito forte aqui em Marabá, não é isso? E a gente esteve, depois de 5, 6 anos de idade, moramos em Imperatriz, lá eu morei por 15 anos, aproximadamente, estudando em Balsas. Morava em Imperatriz e estudava em Balsas, que era, ali, naquele período, o grande centro estudantil do Maranhão, com o Polo, em toda a região. Estudei, por muitos anos, no Colégio Educandário Coelho Neto, do tradicional professor João Jó Carrego Costa Júnior, de saudosa memória, uma pessoa muito querida, de uma imagem muito querida, de uma história muito bonita, na cultura maranhense. E, a partir dali, a gente começou a trabalhar na área de comunicação, a partir dali, a gente iniciou a nossa vida no futebol, que começou aqui, ainda, em Marabá, pequeno, como mascote do Clube Atlético Marabá. Meu pai foi fundador do Clube Atlético Marabá, que é um clube de tradição, pentacampeão marabaense. Eu fui, como jogador de futebol, cheguei a vencer 5 campeonatos, como goleiro, depois fui goleiro da seleção de Marabá. E meu pai foi um dos fundadores e o segundo presidente do Clube Atlético Marabá. Então, daí, começou a imperatriz, eu segui a minha carreira política, depois de estudar no Educandário Coelho Neto. Eu fui da primeira turma do Seminário São Pio X, em Balsas, no Maranhão. Ali eu fiquei por um ano e segui para Goiânia, continuar os estudos. Depois, retornei à minha terra. Morei em São Geraldo, um período, na época da guerrilha, quando estourou a Guerrilla do Araguaia, eu morava em São Geraldo. Ali, por volta de 1971. Praticamente o berço da guerrilha. Tudo ali, eu vi como começou tudo e tal. Voltei para Marabá, onde aqui eu iniciei a minha carreira política. Depois de ter uma passagem como locutor, através do sistema de comunicação que nós tínhamos aqui, a Uirapuru, os antigos conhecem bem. Era a única emissora, como se diz, aquela rádio Cipó. Rádio Cipó. Aquelas caixas de postes. Cada poste aqui da Marabá Pioneiro, nós chegamos a ter cerca de 70 caixas, cobria praticamente a cidade. Bem grande. E ali nós fazíamos a programação comercial, os estúdios ficavam ali na minha residência, às proximidades da igreja de São Félix, em frente ao Zinho de Oliveira. E aos domingos nós transmitíamos jogos de futebol, narrávamos e tudo mais. O Rui Castro, que você conhece? Rui Castro. Que trabalha em emissora lá em Goiânia, era repórter. Então, a gente depois apresentamos um programa no cinema, que era o Domingo Alegre. Um programa muito festivo, um programa muito alegre. Enfim, essa é a nossa trajetória. Até que, um certo dia, o meu querido e saudoso tio, de saudosa memória, Raimundo Rosa, pai da ex-vereadora Júlia Rosa, me convidou para adentrar na vida pública. Aí fomos candidato a vereador e, a partir daí, a gente conseguiu chegar até hoje, depois de exercermos todos esses cargos públicos que Deus me deu o privilégio de poder exercê-lo, cumprindo sempre a minha missão de bem servir ao povo. Os amigos de Marabax estão acompanhando o programa. Gente, é importante, se você ouve falar muito de João Chamon, né? João Chamon, o pessoal do Chamon, mas quem é realmente João Chamon? E hoje você está conhecendo aqui um pouco da história, vida, trajetória de vida pessoal, de família, vida pública, vida política do nosso amigo João Chamon Neto, que hoje é secretário de governo aqui, que compreende aqui uma demanda de, pelo menos, 39 municípios, região sul e sudeste paraense. Agora, produção, põe para a gente aí as fotos do tempo do esporte. Isso eu queria saber. Eu até queria entender se você era um locutor do esporte, porque eu gosto muito de saber na hora, né? O locutor do esporte, ou realmente era um desportista, jogava futebol. Vai começar a passar uma série de fotos aí? Eu peço que o Lúcio dê uma pausa. Já isso, para o João explicar para a gente quais momentos foram esses aí. Fala aí, João. É, realmente, aquela primeira foto que surgiu, foi a Imperatriz. Aquela adiante. Isso, essa aí. Olha o goleiro como está ali, o segundo em pé, da direita para a esquerda. Sim. O goleiro ainda era muito magrinho, né? Ali era no time ainda amador, lá em Imperatriz, né? Pode deixar a foto mais um pouquinho. E aí, depois disso, nós temos várias fotos. Depois fomos jogar aqui em Marabá, no estádio Zinho Oliveira, né? É lotado. Aí é uma foto do Clube Atlético Marabá, que era o nosso time do coração. Você jogava aí? Minha família estava lá. Lá está o goleiro lá, na Misa Azul. Ali, um, dois, três, quatro, o quinto da esquerda para a direita. O João foi muita coisa, né? O secretário foi muita coisa. E a gente, enfim, ali, olha como era o Zinho Oliveira na época do amadorismo. Olha só, olha como estava. Era uma festa, né? E o futebol tinha um amor, uma paixão. Não era uma questão financeira somente. Não, era paixão mesmo. Quando eu não estava em campo jogando, nós estávamos na cabine transmitindo os jogos como locutor para as pessoas que não adentravam ao estádio e ficavam na rua ouvindo nos postes. Tem mais fotos do esporte aí, produção? Tem mais fotos do esporte? Pode deixar passar aí, enquanto o João vai falando. É, aqui, isso ainda é Imperatriz também, esse no estádio Freio Epifânio da Badia, onde ainda não tinha, parece que ainda nem muro ainda tinha no Freio Epifânio da Badia. Nossa, impressionante. O time do ginásio, se não me falha a memória, né? Então, lá estava o goleiro. Então, são muitas fotos aqui em Marabá. Eu não sei se conseguiram selecionar algumas fotos da seleção de Marabá. Eu tive o privilégio de estar. Esta é a seleção de Marabá. Você conheceu o Paulo Marabá? Lá está ele. Ali está o Penharol, da direita para a esquerda. O Penharol faleceu recentemente, meu colega, zagueiro. Verdade. Penharol, ali tem mais dois, três de sininho. O Paulo Marabá está logo ali, cabeludo, ali no meio, né? E o Paulo Marabá depois daí foi para a turma da Luz Brasileira, né? E depois jogou em vários clubes do Brasil. Um grande craque. Essa seleção fez história, né? Nós temos aí grandes amigos, parceiros que até hoje comungam, já faleceram, tá? Mas a gente tem o privilégio de poder ter, inclusive em Belém, representando o município de Marabá, disputarmos o campeonato intermunicipal, né? Que naquele tempo era uma coqueluche do futebol amador. Tem mais fotos do esporte? Ok, né? Vamos ver se tem mais fotos do esporte aí, João. Olha aí, olha essa foto. Como o futebol une pessoas, une divergências. Quem conheceu, eu vou falar agora para as pessoas que conhecem a minha trajetória política aqui em Marabá, eu sempre fui um ferrenho adversário do ex-prefeito de Curionópolis e ex-comandante da guerrilha do Araguaia, Major Curió. Curió, verdade. Sempre fui um adversário ferrenho, inclusive a gente corria risco de... Enfim, era uma loucura a minha vida, havia uma preocupação de família muito forte em relação a essa minha posição política contra o poderoso Sebastião Curió. E esta foto, se puder reproduzir novamente, essa foto foi num jogo onde eu fui jogar em Serra Pelada, né? E ali está o último da esquerda de camisa azul, sou eu como goleiro. Aí tem mais o colega ali e logo depois tem o Sebastião Curió. Camisa branca lá. Ali está o Major Curió, praticamente ao meu lado. Realmente. Como o futebol, ele tem esse condão, essa capacidade, como dizia sempre o Pelé, o Pelé chegou como jogador de futebol com a seleção brasileira, a parar uma guerra num país da África que estava em guerra, mas parou todo mundo, todo mundo se deu as mãos para assistir o Pelé jogar. Legal. Então, ali está um exemplo disso aqui da nossa região, num campo barrento lá em Serra Pelada, eu praticamente ao lado do Sebastião Curió, meu grande adversário político à época. Interessante, hein, João? João, depois dessa sua passagem pelo esporte, você já, a partir daí, você adentrou na área da comunicação? Muita gente te conhece também pela TV. Você trabalhou na Liberal, trabalhou em rádio, já foi diretor de TV aqui em Marabá, aqui nessa região. Depois dessa passagem pelo futebol, como participante direto, você já partiu para a área da comunicação? Ou, nessa época, você já era da comunicação? Como foi esse seu... Quando nós retornamos para Marabá, vindo de Goiânia, onde nós jogamos no juvenil do Atlético Goianiense, já profissional, mas juvenil ainda, amador. Vimos para Marabá, ficamos um período, comecei a trabalhar no INCRA, eu fui servidor do INCRA, no projeto de integração regional. E depois eu fui para, com a seleção de Marabá, nós fomos disputar o campeonato intermunicipal em Belém. Entendi. E lá eu fiquei, e comecei a trabalhar na Rádio Guajará, e em seguida me transferi para o esporte, que era a minha grande coqueluche, na Rádio Liberal. Nós tínhamos uma grande equipe de esporte, comandada pelo grande e indigualável Jaime Bastos, que era um grande locutor esportivo de fama nacional. Tive o prazer de integrar esta equipe de esporte da Rádio Liberal. E quando, por uma questão mais de ordem pessoal, familiar, a minha esposa ficou grávida, gestante, e o parto era de risco, uma gestação de risco, eu abandonei a rádio e voltei para Marabá, porque aqui o avô dela era médico, o doutor Demostes Azevedo, que é homenageado em vários postos aqui. Sim, claro, muito conhecido o nome. O doutor Demostes Azevedo, médico, exigiu que ela viesse para cá. E aí me trouxe de volta para a minha terra. Aqui, no hospital, que hoje é o hospital materno, ali nasceu o hoje deputado Chamonzinho. Chamonzinho. Então, isso me fez retornar para Marabá. E aqui eu voltei a minha atividade como locutor de rádio, montando, instalando o Irapuru Comunicação. Que é essa rádio Cipó. Rádio Cipó. Aí eu fazia esse trabalho, constantemente eu jogava futebol. Joguei muito futebol. E nós também criamos, com um novo formato, porque antes um colega, Salomão Amuri, já tinha feito esse programa de entretenimento no cinema, no cinema roxo, do nosso saudoso Irã Bichara. E ali, nós com um formato mais moderno, nós voltamos com o Domingo Alegre, que era um programa que apresentávamos aos domingos, no cinema, e que movimentava toda a cidade. Nós tínhamos disputa cultural entre colégios. Naquele tempo, era o Colégio Plínio Pinheiro, com o Colégio Santa Terezinha, que ficava no bairro do Amapá. Mas você sentia que você já tinha essa cancha para a comunicação? Ou isso foi acontecendo naturalmente, foi entrando na sua vida naturalmente? Não, desde muito jovem ainda, em Imperatriz, eu comecei como locutor de carro volante. Ah, tá. Então já era... De carro volante. Eu me lembro das lojas pernambucanas. Gostava de comunicação. E eu saía dali fazendo propaganda e tal. Dali começou e tudo mais. A primeira rádio de Imperatriz ainda. Eu fui locutor do início ainda, quando estava tudo começando. Eu não sei se o seu filho, o Chamonzinho, é comunicador. O que seja, né? É, o Chamonzinho, ele acho que de tanto me ver... Isso, isso que eu ia te perguntar. Nessa vida, o Chamonzinho montou os veículos de comunicação dele, né? Sim, sim. E que eu não tenho participação nenhuma, né? Dele com... TV Correio, Rádio Correio... TV Correio, Rádio Correio, Tem o Jornal Correio, né? Tem uma empresa que a gente fica muito orgulhoso. E ele tem, inclusive, um programa lá. Isso aí que eu ia perguntar. Se o Chamonzinho, ele já era comunicador? Porque, vamos... É, não. Ao ver o pai sempre assim... Acho que só ele vê a nossa participação. Ele sempre esteve junto com a gente, né? E aí o Chamonzinho chegou a apresentar um programa nas emissoras dele, né? Apresentava. Hoje ele ainda apresenta. Tem uma boa intimidade com o microfone, uma boa desenvoltura. É um grande orador também, né? Então, por isso, do sucesso dele na vida pública, né? Tudo começou com o pai, né? Inclusive, a vida pública dele começou comigo. Eu era prefeito de Cureonópolis e depois ali... E ele começou ali, né? E se elegeu vereador, né? Foi duas vezes vereador mais votado, né? Foi prefeito duas vezes, agora elegeu a esposa, né? Prefeita lá. E tem sido um deputado de grande influência, de grande atuação em Marabá e região. Eu te confesso que eu não conhecia o deputado Chamonzinho, né? Mas eu pude acompanhar em umas reuniões do MDB que eu estive presente. Eu vi o quanto que o Chamonzinho, ele é um homem forte na sua oratória. E de muita... Fácil influenciar. Ele comunica muito bem. É verdade. Ele tem essa capacidade... E cita ou não, grande político da região. É verdade. Muito forte. É um grande comunicador. Consegue arguir facilmente. Eu tenho muito orgulho da atividade dele, da atuação dele, né? As empresas dele prestem um serviço de comunicação muito forte, um jornalismo muito forte, muito responsável. Isso é a história de vocês, né? Isso é uma história que começou com a gente. A gente tem muito orgulho, né? Disso tudo, né? E por volta aí dos meus 20 e poucos anos, o meu tio Raimundo Rosa achou de me convidar para ser candidato a vereador. Tá. Esse ano aí foi em 1976? Aproximadamente. Quando você entrou na vida pública? Em 1976. Em 1976, por aí. Exatamente. Em 1976, quando eu me candidatei a primeira vez, né? Eu perdi a eleição para vereador por dois votos. Fiquei na primeira suplência, né? Passaram-se alguns anos e houve uma redemocratização no país e o mandato estendeu-se. E por volta de 1979, por aí, nós éramos área de segurança nacional e Marabá foi o último município do Brasil a ter a sua redemocratização. Entendi. Nós somos o último município do Brasil a voltar a eleger o prefeito. Os prefeitos eram nomeados. Entendi. E o meu colega vereador Samuel Monsão, né? Ele foi convidado a assumir a prefeitura de Marabá. E a gente, depois de uma perrenga política, porque eu era oposição, não me deixava assumir o mandato, embora sendo o primeiro suplente, mas eu acabei assumindo e fiquei ali aproximadamente um ano como vereador desse mandato, dessa legislatura passada. Aí eu fui para a reeleição. Aí eu tive, é um dos orgulhos que eu tenho, eu tive para vereador 10% dos votos do município de Marabá. Muito voto. Você que concorreu agora às eleições, vamos imaginar, Marabá tem hoje 165 mil eleitores aproximadamente. Como se um vereador hoje em Marabá se elegesse com 16 mil e 500 votos. É, realmente. O que mais se aproximou disso chegou a 3 mil. É verdade. Então, nós tivemos 10%, fizemos um grande mandato, com todas as condições, inclusive, de ser o primeiro prefeito de Marabá na redemocratização, mas um episódio triste acabou me tirando dessa eleição. E eu me afastei, depois, como fui o autor do processo de emancipação do município de Curionópolis, eu transferei... E era Marabá na época? Era município de Marabá. Como era município de Marabá, Parauapeba, Oscarajás, Eldorado e Oscarajás, não é isso? Então, a gente transferiu o domicílio eleitoral para Curionópolis. Ali eu fui o segundo prefeito. Depois de ser prefeito de Curionópolis, a gente iniciou, tomamos a nossa carreira política, eu não fui, não houve reeleição na minha época, então foi apenas um mandato. Então, essa é a minha trajetória política, nesse meio tempo aí, antes de ir para Curionópolis, eu fui o primeiro apresentador de televisão ao vivo da cidade de Marabá. Qual o nome de TV na época? TV Liberal. TV Liberal. Aí o professor... Nós apresentávamos o Liberal segunda edição, nós fazíamos, nós fazíamos daquele, para você ter uma ideia, não havia teleprompter na época, então nós apresentávamos ao vivo e nós criamos um teleprompter com aquele, como é que chama de bater macarrão, aquele negócio que é um pouco redondo, e ali a gente fez um furo e tal, abaixo da câmera, alguém ia passando ali e a gente fazia, como se fosse um teleprompter. Artesanal. Artesanal. Agora o seguinte, João, você está falando da sua vida política, resgata a produção, reproduza as fotos para nós aí, da vida pública do nosso querido secretário, João Chamoneto, para a gente ver, tem algumas fotos aí de muito tempo. João, você já falou bastante aí já dessa sua vida pública lá no início? Eu queria que você falasse para a gente agora aí dessas fotos. Nossa posse em 1982, no mandato de, iniciando o nosso mandato de vereador, 1º de janeiro de 1983, eleito em 82, aí nessa eleição que nós tivemos 10% dos votos do município de Marabá. Forte. Vamos lá, passar aí. Aí já na Assembleia Legislativa, um dos pronunciamentos... Já que a gente faz sobre essa... Defendendo a nossa região sul e sudeste na Assembleia Legislativa, já como deputado. Muito bom. Passa aí para não ver se tem mais essa aí. Essa foto aí é de que ano, então? É, essa foto... É mais ou menos dessa época? Essa foto é de 1900... Eu estava prefeito de Curionópolis. Ou já em 90 alguma coisa. Não, não, já em 94, quando o senador Jada foi eleito pela segunda vez, o vice era o Carlos Santos, com quem eu trabalhei algum tempo também. E ali eu estava prefeito de Curionópolis. É, exatamente. É do Jada de uma história brilhante, uma história fantástica e o Carlos Santos é um amigo pessoal até hoje. Então você sempre foi MDB da base do... É, nós fundamos o MDB em Marabá, nós somos ainda da época do nosso querido e saudoso Paulo Sampaio, um dos fundadores do MDB. Nós fomos da época do MDB, da fundação do MDB. Durante um certo período eu militei no PSB, mas depois retornei ao PMDB. Quando eu estava prefeito em Curionópolis, eu me candidatei por um partido pequeno, que surgiu a época onde o nosso vice-governador era afiliado, até por uma questão de fidelidade, e eu migrei para esse partido e fui eleito prefeito de Curionópolis por esse partido. Depois retomei a nossa vida junto com o MDB. Tem mais fotos? A gente tem mais sequência de fotos aí da época? É, pronunciamento nosso, né, na Câmara Municipal de Marabá. Legal. A Câmara Municipal de Marabá. Pode deixar passar todas as fotos? É, ainda reproduzindo, né, a nossa... Muito bom, hein? Tinha muita gente boa naquela época também. Essa foto eu já vi antes. É, aí prefeito de Curionópolis, né, numa das idas do governador, então governador Jader Barbalho, e ali encurvado o nosso querido amigo, ex-deputado Plínio Pinheiro. Ah, o Plínio Pinheiro. Estava ali do lado. Aí é um dos pronunciamentos com um grande bigode. Eu já olhei essa sua foto aqui, eu estava olhando essa foto dele antes, e eu acho assim que você sempre teve um perfil muito forte, né, muito pragmático, assim, de um discurso bem firme. Sempre foi assim? É, sempre foi. A foto ele apresenta isso, né? Olha aí, olha aí a foto aí, apresentando o Jornal Liberal, segunda edição. É professor, né, Godinho? Apresentando... Eu estou conversando com professor aqui agora. Apresentando o Jornal Liberal, segunda edição. Bom, a gente já já vai voltar com essas fotos mais atuais, fazendo intervalo rápido aqui. Hoje estamos conhecendo um pouco da história, que eu acredito, acredito que não dá para contar tudo aqui, né, João? Mas um pouco da história do nosso querido João Chamon, que hoje é secretário de governo, ele foi vereador de Marabá, mais votado da história do município, também foi prefeito de Coronópolis e deputado estadual. A gente volta já já com o segundo bloco e para o João terminar de contar para nós aqui o restante da sua história, a sua vida pública. A gente volta já já.